Oi, pessoal! Oi, garoto! Oi, garoto! Tudo bem, turminha? Vamos para mais uma aula de inglês com o teacher. Turminha, hoje nós vamos começar a unidade número 4, unidade 4. No vídeo anterior, o professor Bira havia falado que iríamos começar a unidade 5, mas foi um equívoco, não é a unidade 5. Tudo bem, turminha? Será a unit 4, tá bom? Senão nós iríamos pular a unit 4, ok? E o tema dessa unidade é colors and numbers. Nós vamos ver as cores em inglês e alguns números, turma. Tá ok? Então prestem atenção, hein? Ô, turma, vocês estão vendo que as crianças estão em um parque, não é? Tem um parque aí de diversão. E eu vou perguntar para vocês assim, ó, em inglês. What color can you see? What color can you see, turma? Qual é, quais são as cores que vocês conseguem ver aí com o teacher? Vamos ver com o teacher quais cores? Presta atenção, ó. Vamos lá. Green, nós temos aqui um blue. Olha aqui, um pink. Nós temos aqui também red. Outro red. Olha aqui, ó. Yellow. Olha o rapaz da pipoca aqui, ó. Aqui, ó, é orange e aqui é yellow, não é? Muito legal, hein, turma? Então, nós vamos aprender com o teacher algumas cores em primeiro ano. Vamos lá? Primeiro ano, vamos mudar de página. Nós estamos na página 26, na página 26. Vamos para a página 27. Vamos lá? Nós temos aqui, ó, look and listen. Ouça, observe, no caso, né? E escute. Vamos lá, ó. Vamos ouvir esse áudio aqui com o teacher, turma. Colores and numbers. Look and listen. Yes, yellow. I hate blue. Red. Green for me. And pink. Muito bom, turma. O teacher quer que vocês escrevam aí no livro de vocês, escrevam no livro de vocês, as cores das bexigas. As cores das bexigas nessa linha aqui, ó. Então, você vai escrever nessa linha, escrever nessa linha que o teacher está passando, vocês farão aí no caderninho, no livro de vocês, hein. Tá bom? Ó, quem sabe me dizer, quem é que sabe me dizer, que cor foi estourada dessa bexiga aqui? Essa bexiga foi a blue. Então, vocês terão que escrever blue, vocês terão que escrever yellow, terão que escrever red, terão que escrever pink e terão que escrever green. Ok? Vamos lá, hein. Mas, teacher, tem mais exercícios, teacher? Tem. Tem mais alguns exercícios aqui, ó. O teacher quer que você faça esses exercícios aqui, tá bom? O teacher quer que você, no seu caderninho de inglês, que você desenhe um pencil. O que é um pencil, turma? Ó, os alunos do primeiro ano já sabem o que é pencil. Então, vocês terão que desenhar um pencil e pintar de red, um pencil e pintar de blue, um pencil e pintar de yellow, um pencil e pintar de green e um pencil e pintar de orange. Tudo bem? Tudo bem? Então, vocês terão que fazer essas atividades aí. Copiem esses lados do caderninho de vocês. Depois, vamos repetir com o teacher. Ó, red, blue, yellow, green e orange. Tá ok? E depois que você fizer toda essa atividade, assista o vídeo que eu vou mandar para vocês, tá bom? Que vem musiquinha com as colors in English, ok? Bye bye, turminha. Bye bye, boy. Bye bye, girl. Tchau, tchau, turma.